Ah, menos a Katrina pequenina. Ela se sente excluída. Deixa a Katrina pra lá. Faz alguma coisa. Tá. Fica paradinha, florzinha. Te peguei. Sem brincadeira de mão. Divirtam-se. Divirtam-se? Isso não é nada divertido. Ei, deixa eu entrar. Mas o que é isso? Essa não, não. Ei! Star! Star! Star, para com essa bagunça. O sapo musculoso vai voltar em... Cinco minutos. A gente tem quatro minutos pra controlar esses bebês. Relaxa, Marco. A gente cuida disso. Você cuida dos que têm pernas enquanto eu cuido da... Katrina? Temos que encontrá-la. Não. 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 Ela... Não. Está... Aqui. Só sobrou um quarto pra procurar-nos. Só um exército pra achar ela aqui. Ótima ideia! Oh, bebês! Espero que as perninhas estejam prontas! Unicórnio astral, voa pelo ar. Entrega arco-íris onde for passar. Unicórnio astral, vai iluminar. Está funcionando! E agora? Brilha a noite de... Muito bem, bebês! Em fila! Marco! Seja divertido! Ei, bebês! Querem aprender uma nova dança? Primeiro, balancem a perna assim. Muito bem! Agora... Uma pose! Ótimo! Ótimo! Agora pra trás, pra trás e girem! Agora procurem a irmã de vocês pelo quarto. Unicórnio astral, voa pelo ar. Eles estão procurando! Entrega arco-íris onde for passar. Acho que encontraram alguma coisa. Catarina! Star! Pra que tanta armadilha de urso? Você tem medo de contar pra Jack que tem uma queda por ela, mas não tem medo de ursos? Eu não te entendo, Marco. Como nós vamos chegar até ela? Usando um livro. O quê? Bebê! Ei, você está bem? Meus girinos cresceram pernas e eu perdi. O mais importante estágio do desenvolvimento da criança. Mas a Catarina pequenina ainda não tem perninhas. Ah, a minha pequena florzinha. Bem pro papai. Tchau, Catarina pequenina. Não se esqueça do livro. Olha, acrescentamos um capa. Obrigado, Garota Star e Garoto Karatê. Me lembrarei disso como uma coisa que eu nunca esquecerei. Eu gosto desse cara. É, eu também. Uhul! Sabe, às vezes é preciso mesmo esquecer as regras e focar só na diversão. Mas você não pode esquecê-las completamente. Elas tornam a diversão bem mais legal. Será que eles vão entender isso um dia? Talvez um dia. Ainda são jovens. Tchau! Tchau! Tchau!